Olá, sou Nilton Fernandes, diretor técnico da Balmier Automation. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês a plataforma Litmus Edge da Litmus Automation, uma plataforma completa de Edge Computing. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar a plataforma, e ao acessar a plataforma, vocês vão ver que a primeira página que a gente vai enxergar, uma vez que eu acesse corretamente o password, vai ser a tela de dashboard. Uma vez que o dashboard esteja sendo visualizado, vocês podem enxergar nele os cinco elementos principais que formam a plataforma, e de uma maneira perfeita, combinam conectividade de ativos, coleta de dados, manipulação e processamento de dados e integração com sistemas externos. Bom, começamos com o que devemos fazer para nos conectar com os dispositivos industriais. Isso a gente faz através da aba Device Hub. Device Hub é a interface do usuário que permite que a conexão entre o Litmus Edge e o dispositivo industrial seja feita. Como podem ver, estou conectado com duas máquinas diferentes, uma que é esse simulador de temperatura e outra que é uma máquina Modbus. O Litmus Edge fornece uma quantidade de drives e dispositivos bastante grande, permitindo que você se conecte basicamente com qualquer equipamento industrial que você tenha na sua planta. Você pode ver que a lista é bastante extensa de vários fabricantes, então basta você escolher o fabricante que você quer utilizar, e uma vez feito isso, escolher qual é o drive que vai usar para conectar com o equipamento desse fabricante. Uma vez que você preencheu essas informações, basta você preencher alguns dados como nome, endereçamento e IP, e clicar no botão Add Device. Ok, uma vez que isso tenha sido feito, o próximo passo é a gente criar os tags. Bom, os tags são os elementos nos quais nos conectamos ao PLC, e assim é criado o que chamamos de Topic, que é cada item no PLC vai estar vinculado a um Topic dentro do Litmus Edge. Usamos uma funcionalidade que a gente chama de Message Broker, que é o ponto de isolamento entre o resto do sistema e todo o Device Hub. Uma vez que o dado é coletado pelo Message Broker, ele se torna normalizado. O que eu quero dizer para o normalizado é que, independente de onde os dados estão vindo, por exemplo, se é dessa máquina que eu estou simulando, ou é dessa máquina Modbus, ele é normalizado e formatado da mesma forma, para que você possa processá-lo facilmente e não precise escrever nenhum código para fazer a normalização. O sistema vai fazer tudo isso para você. Bom, uma vez que os dados estejam disponíveis, nós podemos fazer o que quisermos com eles. Existe um número de diferentes opções que fornecem muita flexibilidade com a forma que você pode processar e manipular esses dados. Vamos dar uma olhada em algum. Vamos começar com o Loop Flow. Bom, o Loop Flow é a área que apresenta códigos para localmente manipular nossos dados. Usando esses nós, aqui do lado esquerdo, a gente pode clicar e arrastar para a área de trabalho, para que a gente possa efetivamente fazer a configuração dos fluxos. Se a gente precisar de mais informações, ou de mais detalhamento, ou uma customização, a gente pode fazer a escrita do código, para que essa customização atenda às nossas necessidades. Tendo os dados manipulados, você também pode fazer uma rápida visualização desses dados. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Se eu clicar aqui, vocês vão enxergar alguns dashboards que foram criados, vinculados àqueles fluxos que eu mostrei para vocês agora. Então, vocês percebam que essas informações estão sendo atualizadas de acordo com os tags que eu estou coletando e as ações que foram tomadas dentro do Loop Flow. Adicionalmente, o Litmo Zed oferece também funcionalidades analíticas, ou os KPIs que a gente chama. Existem um número muito grande de opções que a gente pode colocar. Então, se vocês olharem, já existe uma série de funções prontas aqui, como detecção de anomalias, taxa de utilização do ativo, alteração de valores, uptime, downtime, muitos outros aqui que você pode escolher. E como é que você faz isso? Basta você escolher qual é o tag que você quer trabalhar, que você quer ler a informação, qual é a função que você quer executar nesse tag, nessa variável. Por exemplo, se é uma predição estatística, se é uma detecção de anomalias, se é um uptime, assim por diante, e mostrar aonde você quer fazer a publicação dessas informações. E uma vez que você fez a publicação, eu posso publicar isso, por exemplo, no Grafana, por exemplo, que é um aplicativo externo, ou eu posso clicar isso dentro do Marketplace da própria plataforma. Então, o que seria esse Marketplace? O Marketplace é uma loja de aplicativos, vamos dizer assim, onde um número de aplicações está disponível, e com um clique simples você pode fazer o download delas para que elas sejam configuradas e aplicadas nos seus dispositivos de Edge Computing. Vocês podem ver que existe carregado no Litmus Edge várias aplicações. As aplicações que a gente escolhe utilizar, elas vão aparecer aqui em Container. Então, vocês podem verificar que eu tenho rodando um aplicativo chamado Grafana, que é um visualizador de dados, que eu descarreguei para o meu aplicativo Edge, desta forma aqui. Bom, isso vocês podem perceber que com a questão do Marketplace, isso te dá uma grande flexibilidade na forma que você pode processar e aplicar os seus dados. É uma vez que você pode também escrever a sua aplicação e carregar essa aplicação no seu Marketplace para que você possa usá-la mais para frente na sua aplicação como um todo. E, finalmente, a gente tem o que a gente chama de integração. O que é essa integração? A integração é onde você, vamos dizer, pega os dados do sistema Litmus e joga isso para sistemas externos, como Microsoft, Azure, Kafka, Splunk, e assim por diante. Então, a ideia é como eu faço a integração dos sistemas que estão no campo com aplicações externas. E é bastante simples. Basta você simplesmente escolher qual é a aplicação externa que você quer utilizar, e aqui ele vai te dar um overview de quais são as funcionalidades que você precisa efetivamente configurar, fazer as configurações para acesso à ferramenta externa, e clicar em adicionar. Uma vez que você fez isso, você está com a sua aplicação externa, como a Microsoft Azure, como a AWS ou Splunk, por exemplo, pronto para receber ou mandar dados para o Litmus Edge. Bom, como deu para vocês perceberem, o Litmus Edge dá a capacidade de nos conectarmos com equipamentos industriais, como a gente fez alguns exemplos aqui, e escolher quais os dados que serão usados e como esses dados serão processados quando você precisar deles. Realmente, a plataforma te dá toda a flexibilidade que você precisa para atingir os objetivos do seu negócio, e através do Marketplace, você tem a capacidade de, à medida que o seu negócio evolui, ir adicionando novos aplicativos ou novas aplicações para o melhor controle da sua plataforma. Bom, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Para maiores informações, acesse nosso site ou nos contate por telefone ou e-mail. Até o próximo vídeo.